E se a tomada da energia de sua casa também entregasse internet? Bom, essa é a premissa da Home Plug Powerline Alliance, uma associação de empresas que tem como objetivo definir padrões para diversas aplicações inteligentes das nossas casas. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, converso agora com o Rob Rank, ele é presidente da Home Plug Powerline Alliance. Obrigado por vir. Obrigado. Olá. Olá. Então, primeiro de tudo, conte-nos qual é a Powerline. Ok. Bem, é a internet no seu Wi-Fi, é o Wi-Fi no seu Power Plug, mas... Sim, sim. Bem, em sua forma básica, realmente, o que estamos fazendo é transformar todo o wire in the home para poder ter internet, em qualquer lugar. Então, eu trouxe uma demonstração aqui. Este é um Adapter Home Plug. Este é, na verdade, vendido pela companhia, Develo, na Alemanha. Mas você pode ver que o plug vai funcionar aqui. Então, o instalamento para a Home Plug é tão simples. A Home Plug all comes com um Ethernet jack. Uh-huh. E, então, basicamente, você só toma um Ethernet cable e você plugá-lo, e depois você plugá-lo dentro da wall, e isso pode ir para o seu router, ou para o seu Smart TV, ou para outros dispositivos. E, então, basicamente, você tornou o wire in the home, o mesmo que o Ethernet. Então, isso significa que não há mais necessidade de wire Ethernet cables. Ou para repetir o outro lugar em casa. Sim. E, então, o outro coisa que aconteceu, é que muita usagem para a Home Plug agora é contada com Wi-Fi. Uh-huh. E, há muitos produtos de Home Plug como este, mas o que você vê em eles também tem Wi-Fi built-in. Right. E, então, basicamente, nós tentamos não chamá-lo de extender, porque existem outros extender Wi-Fi, mas eles são só Wi-Fi. Isto é diferente. Isto é um booster de Wi-Fi full. Porque, quando você plugá-lo dentro de uma casa em que você tem um espaço morto, onde você não tem Wi-Fi, agora o data vem através da Home Plug, e, então, fica rebroadcast e boostado através da Home Plug. E, qual velocidade podemos ter nela? Depende do rotor e da sua conexão, obviamente. Bem, a Home Plug está por um número de anos, então é uma tecnologia muito provada. Nós temos uma série de produtos. Então, ela começa com, talvez, 50 a 70 megabits de transmissão. E, então, pode ir até 600 para algumas das novas versões. Então, está muito pronto para uma TV Ultra HD e múltiplos stream de TV IP durante a casa. Quanto caro é isso? Bem, essa é a outra boa notícia sobre a Home Plug. Porque nós temos uma série de produtos, certo? Eu sei que aqui no Brasil, eu vi um kit para, eu acho que, é R$200 ou R$200. R$200. Em os Estados Unidos, é bem mais 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 mais. Mas, quando eu falo com meus colegas aqui no Brasil, eles esperam que os preços porque só foi disponível em retail por um ano aqui. Isso está na parte inferior. Se você quiser mais performance e adicionar Wi-Fi, o extender Wi-Fi poderia ser até 500 reais. No passado, ouvimos ou ouvimos alguns problemas relacionados com interferências. Microwaves, telefones, telefones, etc. Como lidar com isso hoje em dia? Bem, a tecnologia é designada para que, se há alguma banda de radio que está sendo usada, e elas diferenciam de país para país, a tecnologia de home plug tem um ponto, e não transmite da mesma forma. Então, se você tem uma banda de radio de curta ou algo essencial, como uma banda de polícia ou algo assim, então não existe a home plug. Então, ela dança ao redor das frequências, para que não interfere. Sobre os home smarts, você acha que ainda estamos no começo dos home smarts? Ou como você acha que isso pode fazer sentido em um home smart? Bem, obrigado. Essa é uma boa pergunta, porque uma das nossas estratégias... Eu falei sobre a TV IP e a velocidade ultra-高, mas a home plug também tem versões de tecnologia de home plug, como a home plug Green Fi, que são, para a lower-speed, home control, smart home, e smart city kinds of aplicativos. E, já, a home plug Green Fi é em IOT aplicativos. Por exemplo, State Grid China usam a home plug Green Fi em seus equipamentos de energia em alguns dos homes. Ok. Os veículos elétricos de todas as manutenções alemães, mais nos EUA, Ford e GM, eles têm a home plug inside Green Fi também, para a conectividade entre o carro e a estaciona de transporte. Então, nós achamos que é uma boa base para a smart home. Agora, você perguntou, é agora o tempo para a smart home? Bem, há como anos? 30 anos, que nós estamos falando sobre a smart home? Sim, sim. Eu falo com um dos meus colegas em França, ele disse, não me diga a smart home. Eu o conheço há 30 anos. Sim. A diferença é, claro, que nós realmente temos uma boa infraestrutura da internet e da cloud. E, então, é fácil para as pessoas usar e realmente controlar a casa de qualquer lugar. E nós temos dispositivos móveis. Então, é um cenário completamente diferente para a smart home. E a Allianz tem muitas empresas também. Então, quem faz parte disso? E como todas essas empresas trabalham juntos? Bem, o nosso maior jogador em Home Plug são empresas como Qualcomm. E eles fazem chips. Qualcomm, a Theros division. Broadcom é muito ativo, também. E a smart grid e smart home área, Cisco é lá. Então, nós temos outros 50 empresas que construíram os produtos, e também outros que construíram os chips. SD Microelectronics é outro. Então, nós temos, muitas empresas diferentes que realmente proporcionam um ecossistema de tecnologia compatível. Então, você encontra muitas oportunidades e produtos também. do que? É, eu acho que realmente com a demanda de performance em casa, há muitas conexões necessárias. Há muitas conexões necessárias. Há muita cobertura, que é necessário, que o Home Plug está realmente em uma boa posição para ser imbedido em mais e mais. Nós já vimos dispositivos como TVs, e você mencionou smart home, mas nós temos refrigeradores agora, e mesmo condicionadores que estão vendidos em China por Hisense que vêm com o Home Plug. e até as coberturas conectadas. Bem, eu não sei se nós temos mais coberturas ainda. Isso pode ser uma experiência eletrificada. Estou te dizendo. Bem, eu sei, falando de água, se você quer dizer coberturas tipo assim, há um sistema de irrigação de uma empresa chamada Blossom, na Califórnia, que usa o Home Plug. E é uma aplicação de cloud onde, se ele forneceu recentemente ou vai fornecer de novo, eles não precisam irrigar sua propriedade. Ou, se em uma secção você tem algumas flores que precisam muito de água, eles conhecem inteligente para ser capaz de água lá. E é tudo disponível através do Home Plug GreenFi. Eles tentaram fazer isso com Wi-Fi e a conectividade não foi boa. Bem, você disse que está disponível no Brasil por cerca de R$ 200,00, mas onde as pessoas podem encontrar? E como você vê o mercado? Bem, nós vimos online, primeiro. quando eu estava aqui, eu fui para o FNAC e alguns outros, e eu não vi ainda. Mas, se eu ir para o FNAC em França, tem um monte de Home Plug lá. Então, nós esperamos que nós vamos verá em empresas como assim. Quem sabe? Eu sei que Colunga que vai ser um monte de Norte que vai ser um monte de que vai ser um monte de Norte que vai ser um monte de análise. Um monte de grandes que nós estamos fazendo no Brasil, tem um grande retailer called Best Buy you might have heard and you can you can now buy our latest generation Home Plug AV2 bundled into a special router that Best Buy sells so now they're getting behind as a retailer pushing the technology so we think next year could be finally a you know a good hot year for Home Plug all right so thank you very much for talking to us thank you